Todo mundo já sabe que o Minecraft é muito fácil Então por isso eu instalei um mod que promete ser difícil e muito irritante Então já vamos começar aqui pelas coisas básicas do Minecraft Que é claro, pegando madeira E quando a gente pega madeira, aparece isso Dá pra perceber que isso daqui é um braço E eu tenho que remover a farpinha que entrou no meu braço, mano Calma aí, isso daqui é difícil Que isso, mano? Eu não consigo... Tá, foi por pouco Eu literalmente fiquei ali com dois de coração E bom, já dá pra perceber que tá aparecendo um monte de coisa na minha tela Isso daqui são literalmente propagandas pra tá me irritando Só que eu tô percebendo que me dá armadura de graça, tá? Eu quero isso, mano Mais pra frente eu vou arrumar alguma maneira de tá removendo essas coisas aqui da minha tela Mas primeiro eu preciso de madeira Então tá, só mais uma aqui com todo o cuidado do mundo Chegou... Ai, não, 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 não posso tá errando mais não Mano, tô com um coração, véi Se eu errar eu morro Uma coisa que eu vi é que se eu apertar aqui um botão Ô, 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 calma aí, calma aí, que isso? Que eu tô mandando? Não, 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 o que que tá acontecendo, véi? É, mano, o que que é isso? Tem muita coisa na minha tela que eu não tô entendendo mais nada Mano, o que que tá acontecendo? Como eu estava dizendo, existe aqui uma tecla Que quando eu clico eu posso simplesmente tá removendo Todas essas propagandas aqui da minha tela Inclusive são muitas, véi Vai, vai, joga tudo daqui pra fora Ufa, a última propaganda, finalmente E uma coisa muito esquisita é que eu consegui aqui armaduras Mas chegando o fato, bora tá fazendo aqui as nossas coisas básicas Ô, 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 calma aí que tá aparecendo muita coisa Tá, por que que ficou tudo... Que? O mod simplesmente me baniu Ai, ai, mas pra me irritar vai precisar de muito Mas pelo que eu percebi, toda vez que eu craftar alguma coisa Mensagens na tela vai aparecer Tá, pelo menos eu faço aqui uma espada pra mim E spam, sai pra lá, meu fio Tá, até então tá tudo tranquilo E como esse modo ao mesmo tempo é muito difícil Eu tenho que tá pelo menos matando esse porco Pra conseguir comida Então vem aqui porque o que eu preciso da sua comida Ué, que isso? Tá, ele tá falando que se eu clicar aqui eu ganho um item raro Mas não tá acontecendo nada Rapaz, que que isso? Ô, 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 calma aí Tem uma raposa Essa raposa aqui eu tenho que tá seguindo ela Raposa, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, raposa E beleza, quando eu sigo ela Ela basicamente evapora do nada E me dá algum item especial E esse item especial é nada mais nada menos do que É, é, é só um fragmento de disco Tá, isso daqui não serve pra nada, velho Tô fora Oxi, calma aí O item voltou pro meu inventário Mano, o item... Ah, não é possível Eu não consigo tá jogando esse item fora É, então ele vai ficar aqui no canto Bom, uma coisa que eu sei aqui desse mod É que eu não posso tá pisando na grama Não, é sério Pisar na grama é muito ruim Tá, esse eclipse já apareceu alguma vez Não sei o que que é Sai fora Ah, já tem uma estrutura ali na frente Tá, eu não sei se é uma boa A gente chegar perto, é, de billard Mas pode ser que tenha alguns itens Pra gente tá pegando ali Então tem que tá chegando o mais rápido possível, mano Mas de verdade Vocês querem uma coisa mais irritante Do que simplesmente propaganda? Mano, é sério Eu tô jogando Minecraft E tá rolando uma propaganda na minha frente E eu não consigo tirar, mano Toda vez que eu clico aqui no X Não acontece nada Na propaganda do Super Mario Ai, que legal Ufa, finalmente saiu Tá, essa estrutura aqui tá bem diferente Mas eu quero dar uma olhadinha Cara, tomara que tenha um baú Alguma coisa Dá, eu já sei que eu tô ficando com fome Não precisa aparecer mensagem aqui não Ué, é, é, é Como assim? Por que que tá cheio de semente aqui dentro, véi? Pelo menos aqui tem o Warcraftian Table Apobras E pelo que eu sei Ali dentro pode ter baús com itens especiais Então bora dar uma olhada Subindo as escadas aqui tranquilamente Nada pra tá me irritando A não ser essas propagandas aqui aparecendo Então bora abrir o baú Mano, por que que eu não tô conseguindo abrir o baú, véi? Que que é isso? Calma aí, uma coisa que eu tô percebendo Quanto mais eu clico Mais eu consigo abrir esse baú Então vai, 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 vai Clica Vai, abre o baú Vai, 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 vai Vai, mano, abre logo Cara, é muito difícil, mano Que isso? Tá, consegui Uh, você ligar só A gente tem uma... Uou, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu Tá, a raposa apareceu de novo Raposa, raposa, raposa Eu não sei onde tá a raposa, véi Ah, ela tá até transportando Calma aí, raposa Não foge de mim, não Apareceu a propaganda do Subway Surfers aqui na minha tela Tá, e o item especial É uma membrana que não serve pra nada também Essa raposa não tá me ajudando muito, não, hein Bom, as propagandas cada vez mais vai aparecendo mais Mas tem uma solução, é Que se eu apertar esse botão Eu consigo tá gastando 500 reais Pra tá removendo qualquer tipo de propaganda Então vamos lá Gastei 500 Meu Deus, o meu dinheiro indo embora ali, véi Tá, então isso quer dizer que Se a gente remover essas propagandas Que já tão aqui na tela Em teoria não vai tá aparecendo mais Tá, então joga aqui pra fora Beleza Bom, matar animais Sempre aparece alguma coisa Tá, eu não tô conseguindo ver a propaganda, né Mas ainda elas aparecem Então pior pra tá removendo Cara, eu tenho que tá clicando muito mais Esse aqui tá me irritando um pouco, mano Que bizarro O mais esquisito de tudo é esse Eclipse Eu não sei o que que ele quer Mas se liga só Bem aqui do lado Eu já consegui tá encontrando uma vila E eu já quero ver onde que tem Fênus Pra gente tá se alimentando Ô, 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 ô Vilos, me ajuda aí, véi Onde que tem Fênus Uh, tá logo ali na frente, tá Tomando todo o cuidado do mundo Pra não estar pesando Aqui nessas gramas Senão a gente vai ter um minigame muito chato Finalmente eu tenho aqui Fênus Tá, comida é uma coisa que necessariamente Eu preciso muito Meu Deus, o Eclipse Eclipse, para Para de aparecer na minha tela, véi Não, 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 sai Sai, sai daqui, sai daqui, sai daqui Cara, por que que tá aparecendo um monte dele? Meu amigo não tá parando Ah, mano, tá me irritando Chega Tá, eu tô começando a achar que não vai parar não Tá, eu vou tentar ignorar Eu só vou seguir Eu faço aqui minha crafting table Beleza, bacana A gente transforma tudo daqui em Fênus E meu Deus do céu O que 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 tá acontecendo? E a gente fez um monte de pão Mano, é sério isso? Ih, a raposa, a raposa Vamos lá, raposa O que que você quer? Você precisa de ajuda? Ô, raposa, pelo amor de Deus Dessa vez, fala pra mim que você vai me dar item bom E não foi item bom Próxima vez que eu vejo essa raposa Eu vou matar ela Nada melhor do que um subway surf Passando pela tela Mas ainda tem muita coisa Pra gente tá explorando nessa vila Bora ver o que eu consigo Tá encontrando aqui dentro das casas É, é, mano O que que tá acontecendo com a porta? Ah, que bizarro Tá, aqui não tem nada, né Só tem um village aí Eu preciso tá achando Pelo menos uma casa Que tem algum baú Ah, mano, eu esqueci que o baú Tá chato desse jeito Clicando no baú Que nem maluco Vai, mano Abre, abre, abre Vai, vem, 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 vem É sério, demora muito Pra tá abrindo Não tô conseguindo Fiquei fraco Baú, você vai abrir De uma vez por todas Esse baú só pode tá de zoação comigo Esse baú não quer abrir De qualquer jeito, velho Bom, mas tem mais coisas Pra gente dar uma olhada Mano, o que que é isso? O que que é isso daqui? Tá, eu suponho que esse daqui Seria o Aron Golem Só que, bom Ele tá um Golem de feno Talvez ele possa tá me ajudando Então chega, é, Golem de feno Que eu espero que pelo menos Você me dê algum item bom Oh, o que é isso? Ai, não, eu pisei na grama Eu pisei na grama Não, 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 não Ah, fez sério E agora eu vim parar Pra um lugar totalmente aleatório É, eu espero de verdade Que o Clips Não comece a me encher o saco Aproveitando Eu já tô aqui dentro de cavernas E eu vou tá pegando Alguns minérios Pra pelo menos A gente tá melhorando Fazendo uma armadura de diamantes Eu acho que já resolve muita coisa Tá, vazia a ponte Aqui com todo o cuidado Do mundo, né Mas antes, calma aí De jogar esses negócios aqui Pro lado Aí, beleza Sai da minha tela Ó, eu já tô percebendo Que bem ali na frente Tem uma água Eu tenho que achar Alguma maneira De estar descendo É sério Esse Minecraft é muito difícil Tá, eu vazando essa ponte Desse jeito O que de mal Pode acontecer, né Só propaganda No meio do nada Tá, mas ainda Tô conseguindo enxergar Alguma coisa Será que é muito arriscado Eu pular Sem saber onde que eu tô indo Beleza Agora sim A gente dá Esse pulão Até aqui embaixo E ufa Finalmente consegui Tá chegando aqui Numa caverna Tá, essas mensagens aqui São novas Aparentemente Toda vez que eu entro Na água Aparece Raposa 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 Vai Você vai me dar item Bom Raposa Toma cuidado Que tá chegando Ai Não, não, não Para raposa De me dar dano Tô seguindo você Mas você quer que eu Siga você até o abismo Ai, não dá não Ué, me dá um item Ah, sério Sai daqui, Creeper Uh, se liga só Consegui tá achando ferro Tá, finalmente O nosso primeiro minério Tá, com três ferros Eu consigo tá fazendo Uma picareta E com isso A gente consegue Tá pegando diamantes Ah, e se o Minecraft Achou que ia tá me irritando Até agora Então aqui tá tranquilo Aproveitando aqui também Já tem um pouco de carvão Meu Deus Tem um Creeper aqui do meu lado Tá começando a aparecer Muita coisa na tela Tá me atrapalhando Legal Tá, então é só a gente Tá fazendo aqui Geralmente não viu o esqueleto Tá, calma, calma, calma Fica aqui E agora uma pausa rápida Pra tirar os Negócios aqui da minha tela Tá, beleza Agora a gente pega aqui Todas essas pedras Fazemos nada mais Nada menos do que uma fornalha E ela tem uma coisa diferente Porque simplesmente Bom, dá pra ver que aqui, né Tem uma parte da temperatura Ou seja Esse ferro só vai assar Na temperatura certa Ah, e eu acho que não Vai dar muito certo Porque o clipes tá começando A me irritar Ai, ai, ai O que é isso? Não, não, não Porque eu comecei a pegar fogo Porque eu comecei a pegar fogo Cara, tá aparecendo muita coisa Na minha tela Sai daqui Nossa Ah, não tô chegando nada Mano, minha fornalha Tá pegando fogo, véi Não, não, não Calma, calma Tá com a temperatura aqui Aço ferro, eu não sei Calma, calma, calma Ah, mano Apareceu a propaganda Meu Deus, é muita coisa Mano, eu não sei o que tá acontecendo Tem um esqueleto aqui Ai, se cobre, se cobre, se cobre Eu não sei onde que eu tô E tem muita coisa na minha tela Mano, é sério O que que tá acontecendo? Bom, dá pra perceber Que tem um monte de coisa Na minha tela E vai ser impossível Eu tá tirando tudo Não vai ter jeito Eu vou ter que tá entrando aqui na loja E gastando mais 650 reais Pra tá removendo o clips É, realmente esse vídeo aqui Tá sendo muito, mas muito caro Olha meu dinheiro Indo embora ali em cima, véi Mas pra você se inscrever aqui no canal É de graça Se inscreve aí, mano Não custa nada, vai Bom, pelo menos creio eu Que não vai aparecer mais nada Assim como aquele clips O problema vai ser tirar tudo isso daqui, véi Ah, não, 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 não Tô morrendo, tô morrendo Ufa Sobrevivi Não sei como, mas sobrevivi Tirando as coisas da tela super rápido Com apenas meio coração eu sobrevivi O que não sobreviveu mesmo foi minha fornalha Que virou esse bloco E não é só isso Porque ela acabou virando lava Tá, mas dessa vez a gente vai fazer certo Colocamos aqui e bora esperar E olha quem vem vindo de novo Vai, mano, ultimamente você não tá me dando nada de bom, véi Dá uma espada de netherite aí, alguma coisa Eu ganhei uma tigela Ô, calma aí, calma aí, calma aí Não, véi, a fornalha tá pegando Ponto, sai, 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 apaga Tá, beleza Eu realmente não sei quantos graus eu tenho que tá deixando aqui E com uma rápida pesquisa no Google Mano, mil e pouco, véi Calma aí que eu perdi a fornalha Ah, tá aqui, tá aqui, tá beleza Tá chegando muito perto de a gente conseguir finalmente o primeiro ferro Ai, 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 o que tá acontecendo com o chão? O chão tá cozinhando, a impressão minha Calma que eu tô pegando fogo Só que vai vir ferro, vai vir ferro Tá vindo, tá vindo, tá vindo Ai, não, 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 para de pegar fogo, véi Vai, ferro, vem logo, vem logo, mano Aí, beleza Ai, ué, quê? Passou do tempo e virou lixo Queimei o ferro Esse daqui é bem difícil, tá? Tá, beleza, consegui pegar o primeiro ferro Quando tiver perto, a gente só tem que tirar aqui Ah, mano, queimou Vai pra água, vai pra água, vai pra água Tá, beleza, falta muito pouco A gente consegue... Não, 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 aquece Eu consegui aqui finalmente três ferros Ué, é, calma aí O que que... Mano, o Clips Que é isso, mano O Clips apareceu, o Clips é real e existe Tá, ele tá falando muitas coisas aqui Cara, eu preciso de uma arma Eu acho que eu vou ter que lutar contra o Clips Eu não consigo colocar no chão, tá, 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 beleza Mano, eu vou tá utilizando esses ferros aqui pra fazer uma espada Clips, você a vida toda tá me atrapalhando, mano Chegou a hora do seu fim, mano Mano, é isso mesmo que a partir de agora você vai ser derrotado Vem aqui que eu vou matar você, Clips Você não merece viver não, mano Você tá me atrapalhando esse tempo todo Ah, tem um zumbi aqui Não, 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 não Calma, 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 calma Ufa, aqui tá melhor Eu acho que eu corri tanto que eu fiquei todo suado, mano Se liga só, eu tô suando aos poucos E pelo visto a raposa tá me atrapalhando Não, 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 não Ah, mano, não quero morrer agora Andando por aqui, eu consegui tá encontrando um portal abandonado Mano, seria muito bom Opa, se a gente achasse um baúzinho Tá, deixa eu ver se eu consigo tá abrindo esse baú Vai, agora vai Vai, 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 vai Abre o baú, abre o baú Mano, que, que, você Sai raposa, você quer ficar me dando tigela, velho Novamente clicando que nem maluco pra abrir o baú E ver o que que tem aqui dentro Ah, tem bastante ouro Ah, o que que tá acontecendo? Não, larga, larga o ouro, larga o ouro Mano, o que que aconteceu? Eu já sei exatamente Dá pra perceber que tem uma contagem aqui Isso daqui quer dizer o peso que eu tenho no meu inventário Ou seja, quanto mais itens eu tenho, mais pesado eu fico E dependendo do item, o negócio é muito pesado Que a gente começa até a afundar De bloco, assim como esse Ô, calma aí, por que que apareceu tanto de bloco assim? Mano, será que é uma boa eu tá pegando tudo? Quer saber? Se apareceu aqui, embora eu tá pegando Não, 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 não Calma aí, velho, tira, 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 tira Eu acho que eu vou explodir É, eu explodi E pelo fato da gente tá tão pesado, mano Olha o jeito que eu tô É, não dá pra ver, né Eu acabei de observar algumas lavas ali na frente Então, mano, já vou aproveitar esses ferros pra gente tá fazendo um balde Meu Deus do céu, velho Parece muita coisa que a gente faz um balde Mas a minha ideia é a gente tá indo lá pro Nether Então, primeiramente, pegamos aqui uma água Já vou deixar bem aqui do lado Coloca ela bem aqui E agora a gente vai tá pegando essa Ô, 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 o que que tá acontecendo? Sai! Uxi, o que é isso? Mano, o que que aconteceu com o balde? Cara, o balde simplesmente derreteu Calma aí que eu vou ter que colocar essa lava em algum canto Coloca ela aqui, tá beleza? E a gente transforma em obsidian Que coisa bizarra, mano O balde ficou todo furado É, e pelo visto, nem a água ela consegue tá suportando muito tempo aqui dentro Do nada ela começa a sair E pra minha surpresa, eu acabei pisando num arbusto E eu tenho que confessar que isso daqui é das poucas coisas que tá me irritando muito Aí vai, mano, que eu quero muito ir pro Nether pra ver Ufa, finalmente! Ué, calma aí, eu consegui uma espada? Tá, essa espada deve ser melhor Então eu vou tá usando ela Chega aí, village Deixa eu testar minha espada aqui É, até que não é tão assim, não Balde furado não dá certo Então é por isso que eu vou entrar aqui na minha loja E a gente vai tá pegando aqui um balde sem buraco Por mais 300 reais eu comprei um balde novo E tá, dá pra perceber que esse daqui é um balde novinho Inclusive tá vazando eu brilhar Então agora sim a gente vai conseguir tá vazando o nosso portal Ué, mano, por que eu não consigo tá pegando? Eu não consigo pegar nem mesmo a água Mano, como que eu não percebi antes? Eu simplesmente comprei um balde que não tem buracos Ou seja, não dá pra colocar nada ali aqui dentro Tá, tem a opção de eu comprar mais desse balde Tá, eu comprei e... Mano, é literalmente o mesmo balde, eu só tô gastando dinheiro Então o jeito vai ser a gente conseguir tá pegando aqui diamantes Inclusive ainda bem que não aparece nada quando a gente pega diamante E fazer nada mais nada menos do que uma picaretosa E como a gente não pode pegar muito peso Eu quero ver se é possível tá conseguindo segurar uma obsidia Tá, vamos lá, teste da verdade 3, 2, 1 E eu literalmente consigo pegar uma obsidia de uma vez Bom, ainda bem que tá aqui do lado Pelo menos assim a gente consegue fazer o portal Finalmente o portal feito e vamos direto pra lá Mano, eu tô muito rebaixado, véi, tô pequenininho Já chegamos no Nether e aparentemente o negócio aqui tá normal E o Pong bem aqui por perto eu consigo... Ai, meu Deus do céu, véi Não, 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 calma aí que tem uma fortaleza aqui, mano Ai, vai vir muito mob, mano Vai, 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 vai Eu literalmente tô errando tudo Ai, meu filho, sai da minha tela Beleza, tô aqui na fortaleza Ah, mano, não é possível O clip está aqui Ah, véi, você voltou, é sério? Eu tô indo aí, eu tô indo aí te buscar, mano Você tá achando que isso aqui é Toda hora me atrapalhando, véi Ainda bem que você é bem fraquinho Ô, 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 calma aí, gente, calma aí, gente Sai, 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 sai Não, para de me perseguir Cara, eu preciso tá saindo daqui Ah, se liga só que tem um spawner de Blaze Já apareceu os Blazezão Então, bora, tá batalhando Ô, 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 calma aí, calma aí Ai, o que é isso? Como que me acertou? Recuperar aqui minha vida Ai, não, 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 não Sai, 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 sai É impossível Esses Blazez têm me acertado desse jeito As bolas de fogo deles estão me perseguindo Tá, o Nether tá impossível Mas calma aí Que olha só o que eu consegui É, claro, vazia tudo parte do meu plano Mas agora, pelo menos, a gente consegue vazia Nada mais, nada menos do que os olhos do fim Cara, a gente vai direto pro Date Mas eu tenho uns problemas pra resolver Eu já derrotei ele várias e várias vezes E vai ser agora que eu vou derrotar ele de novo Só falta ele aparecer lá no The End também Finalmente consegui estar chegando aqui na Stronghold E o zumbizão você não vai estar me atrapalhando, mano Porque eu já cheguei aqui com muita raiva E nessa parte não vou nem me preocupar em estar tirando Essas coisas aqui da tela Só que eu realmente tô achando esse portal, mano E ainda mais o confuso é essas portas Ai, calma Aí, fui Opa, calma aí Achei o portal Mano, o que tá acontecendo? Deixa eu entrar no portal, velho Calma, 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 calma Mano, o que tá acontecendo, velho? Tá, eu acho que parou E eu já vou chegar aqui na rapidez Colocando os olhos no fim E finalmente A gente vai direto pro The End Se eu conseguir chegar um Minecraft aqui nesse modo Vai ser muito, muito louco Tá, até agora Mano, que isso? Que isso? Ué, ué, calma, calma aí Que, como assim, mano? É, eu tenho que jogar E se eu não fizer isso daqui? Ai, eu tô mudando Não, 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 calma Mano, como que eu me movimento? Calma Isso daqui é muito difícil Tá, beleza Eu tô conseguindo Não, 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 não Calma, calma Pra baixo Tá, calma aí que eu consigo Tenho que chegar o mais rápido possível Até lá em cima Antes que apareça aquele treco de novo na minha tela Ai, apareceu Apareceu, apareceu Tá, beleza A gente continua quebrando Consegui aqui Ai, não, esqueci Calma Pra cima Vai pra baixo Vai, vai, vai Como eu consigo Mano, eu tenho que chegar até a superfície pelo menos Ai, eu não consigo sair daqui, velho Por que, mano? Ué Calma Calma, coloco o aparelho pra baixo E... Quer saber de uma coisa? Esse Minecraft tá me irritando já Eu simplesmente desisto Mas o que você não pode deixar de vazia É de se inscrever aqui no canal E assistir esse vídeo que tá aparecendo pra você Me ajuda aí, vai É de graça